Gente, meu nome é Tavisa, eu sou delegada de juíza e esse pessoal aqui é um convívio para mim. Nós não estamos aqui numa situação realmente agradável, mas faz parte do nosso trabalho. Nós identificamos o problema de uma desautominação de vocês e, em dependência disso, nós vamos ter que conduzir vocês para fazer isso aqui, para fazer o antigo de vocês em relação a essa desautominação, certo? Agora, eu tenho que dar uma apresentação aqui e eu vou passar para vocês claramente assim, tá? O juiz, ele acabou exprimindo esses mandatos para a gente, por isso a gente está operando os celulares de vocês, tá? A gente tem um mandato de custo dos celulares, um mandato de custo dos celulares e, inclusive, um mandato de celular e, por isso, eu tenho que ouvir vocês em relação a isso, certo? A partir de agora, eu vou fazer esse ciclo aqui no princípio e nós vamos ordem para a gente levar um futuro com o que nós vamos pegar assim. A partir de lá, nós vamos pegar a comunicação para vocês, fazer as mentiras e aí vocês podem ligar para familiar, dentro da lei, tudo certo, ok? Então, a gente pega a palavra para vocês, vamos sair daqui, ordenar a lei, tudo muito bom, tá aí lá para a gente pegar a comunicação para vocês, ok? Pode ter isso com você.